E aí pessoal, aqui em GameForce Fala é o Adailton do canal do Ada, e hoje a gente vai jogar um jogo que foi lançamento essa semana, Apex Legends, e quem tá comigo aqui é um inscrito, o Luanzica66, dá um salve aí Luanzica66. Salve galerinha, vamos jogar um novo jogo, Apex. Apex Legends, né? O seu pai nos levou hoje. Vamos pegar o trabalho feito. Esse Vitor Gunner entrou no nosso esquadrão, mano? Ele é aleatório, é tipo Spag. Ah, é? Ah, não. Ah, você que é o líder, você tem que escolher um lugar e apertar quadrado pra cair. Escolher um lugar? A safe fechou em cascatas, vamos cair lá? Não, vamos cair no cantinho, hein? Pântanos. Ah? Cair em pântanos, vai, pula, pula. Pera aí, eu vou marcar lá. Ah, não, vou marcar aqui, ó, aqui, ó. Ah? Vamos lançar aqui. Aqui, ó, marquei. E agora, lançar? Aham, aperta quadrado. Ok, espero que vocês estejam prontos. Vamos fazer isso, irmãos. Até lá, controla lá, controla até lá, ó, ó, ó. Outro lado. Isso, isso. Isso, aí, aí, ó. Vamos cair nessa cidade de Zinho aí, ó. Aham. Tô sem arma, hein, daí eu tô. Aham? Tô sem arma. Pegar uma arma, eu quero pegar uma arma também. Mas como assim, pô? Pera aí, vou te reanimar. Ah, não dá, né? Eu morri. Morreu também? Aham. Eu tava sem arma. Eu também. Aperta com a... Aperta a... Aperta a... Aperta a... Aperta a... Aperta a... Aperta pro lobby. Como que retorna pro lobby, Lor? Aham. Você diz uma bolsa? Aham. Eu também. Como a bolsa da padaria com o que tem? Agora, né? Você diz um barra. Olha. Como é que retorna ao lobby, Lauren? Aperta options e sai da partida. Ai, trouxe alguma coisa pra nós não. Eu vou escolher outro jogador. Nossa, tá tudo melado, né? Eles são inseridas de leite, né? Ó, mãe, ó. Dá pronta aí, Luan. Vou escolher um outro personagem. Esse aqui tá meio fraco, ó. Caçadores em grupo. Então vou levar minha mão, já volto. Tá. Vamos cair aonde? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. FNAI Fighter. O fim é decidido. Trust it. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não aguento a mim, não. Quem quer falar comigo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Lua? Quédio de carne. Ó, ele deu boa. Oi, Lua. Lua, vamos cair aonde? Vortei Vamos cair aonde? É o cara que é o líder Aperta quadrado E vem comigo E contigo? Aham Aonde lá? Desculpe, desculpe Ah, eu já estou caindo aqui já E aí E aí E aí E aí Ai, caímos diferente Gente, não é Luan Atenção, primeiro blu Primeiro blu, vamos cair Primeiro blu, vamos cair, vamos cair Morre-se lá Morre-se lá Aham Morre-se? Não Meu loot estava mal bom Não é? Vai lá no lugar onde eu morri Aonde que é? Eu vou marcar pra você Ah, tu era o verde? Vai lá no lugar que o carro está indo Aí vai naquele negócio ali Aí vai naquele negócio ali que está aparecendo Recuperar Aperta Aperta o R1 Aperta o R1 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 Aperta o R1 Segura Peraí, eu tenho que chegar lá, né? Uhum Vai lá, corre, corre Corre, vai, vai, vai É igual Fortnite para correr É igual Fortnite, só pega Aperta 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 O que é? Aqui? Entra, entra, entra Entra aí dentro Entra aí dentro Entra aí dentro Amor de Deus, cara Essa caixinha Essa caixinha Ah, já era, morri Eu não pôs isso no prato mesmo, caramba Pô, não, não Pra que pôr no prato? Já não quero comer não Oxum Não quero não Quem é? Quem é? Quem é? Quem é? Vai comer Vai comer Vai comer Meu pastel Meu pastel Meu pastel Ai caralho Ai O cara vai me salvar Morreu O cara vai me salvar É, tô no chão, tô miado Morreu Morri Morri Caralho Sai da partida Ah, eu estou no nível 3, Lauren. E tu? Nível 6. Como é que eu troco de personagem, Lauren? Vai lendas e troca. Oi? Lendas. Vai lendas e troca. Ah, vai desbloqueando os personagens, né? Pô, eu estou o mesmo personagem que tu, né? Tudo pronto? Tá gravando ainda, Lauren. Gravar mais essa partida, né? Hein, Lauren? Gravar mais essa partida, né? Desfiladeiro do Rei Bangalore. O lançador de fumaça pode ser combinado com a mina... Com a mira de ameaças para obter uma eficácia devastadora ao combate. Iniciando em 3, 2, 1... Go! Apex Legends. Escolha o personagem que você quer. Isso vai ser divertido. Ai, não escolhi, né? Nós temos um trabalho para fazer, Sashifia Carcassi. Ah, você foi para o robô. Sério? Calma. É legal esse robô? Essa é a sua mudança. Mais ou menos. É necessário muito me levar. Quem é que vai escolher? A barra de produtos lá fora. Não! Não, não. Não. Não, não, não. Nós desculpamos. Não, não, não! Vamos cair aonde, Lauren? Não, não. 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 A minha conexão espirou, Luan. Não, a conexão espirou do nada. Mas você saiu. Não. Você tem que ficar só no ovo. A sua conexão espirou também? Não, não. Te convém convite, Luan. Como é que eu estou na partida? A minha conexão espirou. A minha conexão espirou, Luan. Morre, Luan. Não. Eu vou sair mais. Eu vou sair mais. Vai querer pôr um guia, Adalto. Ah, não, tem dois. Ah, não, tem do outro, Adalto. Ó. Tem açúcar. Por que você não quer comer, Adalto? Eu não vou comer o que, meu? Você não comeu o que, Aldo? Você vai comer comida. Tá com fome, eu comeu com milha, agora tá certo? Eu tô jogando aqui, ele tá roubando tudo. Luan, tá na partida ainda? Já pode acabar o vídeo. Então é isso pessoal, se vocês gostaram, deixa aquele mega likezinho no vídeo pra apoiar e ajudar o canal. Se vocês gostaram de Apex Legends e querem uma continuação, mandem aí nos comentários, hashtag Apex Legends Vídeos. E para mais continuações, se você compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, é isso aí. Valeu, falou!